Fala galera, aqui é o Ícaro, professor da Zara Academia e hoje a gente vai ensinar como você usar algumas técnicas para intensificar seu treino de musculação. Essas técnicas, esses modelos de treinamento, vocês vão ver aí em muitas academias. E o grande percursor dessas técnicas é o Joe Wader. Ele é o criador da maior competição de fisiculturismo mundial, o Mr. Olympia. Então vamos a elas. Mas atenção, essas técnicas só vão funcionar se você já tem algum tempo de treinamento e se você segue alguma dieta. Se você não segue nenhuma dieta e só para fazer essas técnicas, você não vai ver resultado. Porque seu corpo vai precisar de mais descanso, vai precisar de mais nutrientes. Então o resultado, se for para a hipertrofia principalmente, você não vai crescer. São técnicas avançadas. Então vocês vão precisar de mais nutrientes para isso. A primeira delas que a gente vai falar é o B7. É a mais simples. Você faz dois exercícios ao mesmo tempo. Logo em sequência, sem descanso. Por exemplo, você faz um supino reto e um supino inclinado. Faz lá três de doze, supino reto, aí sem descanso, já muda para o supino inclinado. Tem outra também, que é o 3-7. É uma mais avançada ainda. Você faz três exercícios. Pode ser para o mesmo grupo muscular ou para grupos musculares diferentes. Para ter bastante eficiência, é recomendado que você faça para o mesmo grupo muscular. Então, por exemplo, você vai treinar a perna ou membros inferiores. Você faz, vai, panturrilha, agachamento, agachamento e stick. Tudo na sequência, sem descanso. Faz lá três de dez ou quatro de dez e manda na sequência, sem descanso nenhum. Ah, e outra coisa importante. Procurem fazer exercícios próximos uns dos outros, né? Não faça um exercício de um lado da academia e para você fazer o outro, você tem que ir lá do outro lado. Ou quando a academia está muito cheia. Se a academia estiver muito cheia, procurem fazer com pesos livres. Para você poupar seu tempo e dar mais eficiência ao seu exercício. A outra técnica é o drop set. Como que vocês podem realizar ela? Vocês vão fazer um exercício com uma carga alta e vai realizando as repetições e as séries. A cada série você vai baixando a carga de 20% a 30%. Você, por exemplo, pega a cadeira extensora. Começou lá com 60kg. Aí você começa, faz até a falha ou um limite de repetições e diminui a carga. Até falhar. Quatro séries desse jeito. Abaixando a carga, sem descanso. A cada série você vai baixando. Lembrando, galera. Esses modelos de treinamento são para aquelas pessoas que já extraíram tudo de um modelo básico. Se você ainda não tem vivência, não tem muita experiência ainda em treinamento, espera um pouquinho. Treina lá uns seis meses, um ano até, para depois progredir para esse modelo de treinamento. Procurecer os instrutores aí da academia. E a gente já mostrou algumas técnicas e essas são outras para você intensificar seu treinamento e ter mais eficiência no seu objetivo. Tá bom? É isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. E bora treinar!